Você vai ver na edição de hoje, a gente vai falar que o comando da polícia militar em Teoflotone se pronunciou sobre a morte por assassinato de um pedrista na cidade. O suspeito, segundo as investigações, é um policial militar. Ainda no Vale do Mucuri, o triplo homicídio em Ladainha. O pai, o filho e um amigo são as vítimas. O velório de Franklin Félix Costa, atropelado em Governador Valadares no fim do mês de julho. Os médicos confirmaram hoje a morte cerebral do motociclista. No Vale do Aço, Prefeitura de Ipatinga se organiza para a campanha do dia D, no sábado, dia 20. E a Secretaria de Saúde em Governador Valadares já aplica a quinta dose contra a Covid-19 no público imunossuprimido. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record